Olá pessoal, nunca imaginávamos que essa pequena cigarinha nos ia dar tanta dor de cabeça como está dando nesse ano. Estamos chegando no final do ano e infelizmente nós produtores fomos pego de surpresa. Eu posso falar por mim mesmo como produtor. O ano retrasado, o ano passado, nós já tínhamos visto a presença de algumas cigarinhas e elas não nos trouxeram grande transtorno. O ano passado, nessa safra, aliás quando esse milho era pequeno, eu também observei algumas cigarinhas, mas eu pensava que essas cigarinhas não estavam infectadas. Ou seja, essa cigarinha que está aqui é como se ela fosse o mosquito da dengue. Ela em si não é o problema, o problema é as doenças que ela traz junto com ela. Quando ela pica o milho para sugar a seiva, por exemplo, esse é um pé picado, acaba largando o vírus dentro da planta. É mais ou menos, se fosse pensar como seres humanos, que esse vírus aqui fosse como a AIDS. Esse vírus que ataca a planta, abala muito o sistema de defesa da planta. Ela fica altamente sensível a doenças. Como vocês podem ver, ela até para de absorver água. Aqui nós estamos num híbrido que é um pouco mais sensível. Olha como que está a situação. Vou mandar um pouquinho por dentro do híbrido. Olha esse pé aqui. Ele já está caindo. Prestem bem atenção aqui embaixo. Olha como está mole, aguado essa parte aqui. Essa é uma doença. É o pítion. Ela pega na base. Olha lá. Vocês podem ver como ficou. Essa doença é causada também pelo vírus da cigarinha. Apodreceu. Vários pés apodrecendo. Os pés vão cair. E de agora em diante que começam a aparecer os problemas. Olha quantas plantas atacadas nós temos aqui. Mais uma. Completamente mole. Aqui, mais outra planta. Aqui estamos com de 30% a 40% das plantas atacadas até o presente momento. Olha aqui para baixo as manchas de milho. É toda a lavoura assim. Muito com problema de como. Essas plantas aqui, não tem suporte nenhum na hora que der um vento. Olha só. Olha como dobra. Ela está com um pé sadio. Ele é grampeado. É bonito. Aqui nós estamos bem na divisa de híbrido. Mais para baixo um pouquinho. Aqui tem um híbrido um pouco mais tolerante a cigarinha. Aqui ainda estamos no milho mais sensível. Há muitas espigas atacadas. E também um problema que nós vamos começar a observar agora. É um problema que ataca nessa fase aqui. Muitas manchas. Que é a diplódia. Começa a aparecer uma mancha aqui. E começa a dar mofo na espiga. Milho de mal qualidade. Sem contar que eu acho que ele vai cair primeiro. Então está cedo ainda para nós calcular os danos. Aqui nós mudamos de híbrido. Vocês podem ver. Vamos andar um pouco no meio desse híbrido. Como ele está bem mais rústico. É um material um pouco mais tolerante a cigarinha. Como vocês podem ver. Ele se comportou muito melhor. Então ainda nós optar por escolher materiais com genética um pouco mais resistente. É a melhor opção. Não cabe a nós aqui julgar qual que é o melhor híbrido. Qual que é a melhor empresa. Todas as empresas têm híbridos mais tolerantes e mais sensíveis ao ataque da cigarinha. Então agora que a safrinha está se aproximando. Vamos sempre trocar uma ideia com o nosso engenheiro agrônomo. Na cooperativa. Na revenda. Quais são os híbridos que toleram mais a presença da cigarinha. Porque aqui tem muita cigarinha. A câmera não consegue pegar. Mas a gente vai andando e as cigarinhas vão voando. Infelizmente essas cigarinhas elas estão contaminadas. E quando elas atingirem o milho. Elas vão picar e vão deixar a sua toxina. Não existe milho 100% resistente. Existe milho tolerante. Que eu acho que é uma das principais ferramentas. Só para vocês observarem. Vamos voltar aqui nesse milho mais tolerante. O quantos porcento que nós vamos ter de perca nele. Ele está bastante sensível. Então não é brincadeira. O negócio é muito sério. Aqui eu estimo que nessa lavoura nós vamos ter no mínimo de 30 a 40% de perca. Por enquanto fora que agora que começou a aparecer os sintomas. E falta muito para chegar a milho verde. Nós vamos descer agora. Eu vou fazer outro vídeo para esse não ficar tão extenso. No mix de milho que tem essa variedade. Aquela e mais outras para nós conversar. Mas é um problema seríssimo. Que nós temos muitas dúvidas. E que é muito importante nós ficar atentos. Plantou milho. Apareceu a presença da cigarinha. Que infelizmente tem bastante. É necessário nós fazer aplicações. Produtos químicos ou biológicos. Os neocotinoides estão funcionando bem. Os produtos biológicos à base de balvéria também estão funcionando bem. Só que dependem mais de umidade. Mas nós temos que fazer um manejo adequado. Quem criou esse problema da cigarinha. Infelizmente foi nós mesmos produtores. Nós criamos uma ponte verde. Aqui na nossa região tem milho verão. Milho safrinha. Plantas involuntárias que nascem no meio do soja. Ou pousil de milho. Ou mesmo planta junto com os mix de cobertura. E a cigarinha ela se prolifera na cultura do milho. Ela se multiplica na cultura do milho. E cada vez que ela pica um pé doente. Ela vai transmitindo isso para frente. Então se nós tivéssemos uma janela que não houvesse plantas de milho verde. Nós minimizaríamos muito esse problema. Agora o problema é sério. O ano passado nós não tínhamos isso em nossa propriedade. Eu não tive perca no ano passado. Esse ano temos áreas muito pior do que essa. Eu estou aqui porque aqui é um lugar que tem um mais tolerante. Um mais sensível. Vamos ficar atento e vamos tomar as medidas preventivas. Que o problema é sério. Vamos fazer outro vídeo agora. Segue outro.